Música Eu despertei para a música aos 5 anos através do sertanejo, com a dupla Leandro e Leonardo. Depois, aos 3 anos, eu aprendi a tocar violão e nunca mais parei. Eu lembro, eu muito pequena, pedindo para a minha mãe cantar músicas e ela reclama até hoje que eu falava, essa não, porque eu queria outra música. Depois, lembro de ter tocado, cantado no coral do colégio. Por um tempo, a música ficou adormecida, aí eu encontrei o Joãozinho e aí voltei para a música, né? A gente tem escola e é muito bom. A música é assim, faz parte da nossa vida o dia todo. Meu amor, essa é a última oração, para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Minha relação com o Fouca é desde pequenininha, ainda vendo o Fouca, quando as minhas irmãs estudavam no EPG, aqui no campo central, ali naquele espaço, assim, que era muito legal, quando eu fazia os encontros de corais, então, tipo, nossa, era um sonho estar naquele palco. Em 2018, a gente concorreu com uma música chamada Colecione Lembranças. Música de uma criança, né? É, e foi muito legal, já uma música feita para a criança estar no Fouca, foi a primeira vez. E o João? Muito tempo no Fouca, tirei um segundo lugar, um quarto lugar, mas o importante foi participar. Ser criança é o que todos nós queremos ser, Colecione Lembranças. A música tem várias formas, tem o funk, tem o sertanejo, tem o pagode, tem o rock, mas acho que o mais importante é atingir o coração da pessoa do ouvinte, né? A banda Casa Cantante é muito mais que música, porque realmente tem que ter uma mensagem, tem que ter um porquê, tem que despertar alguma coisa na criança, ir até nos pais, né? E procurar alguma coisa. A gente tem o Melodo Dumtum, que fala sobre o som do coração, da mãe, e a gente sempre pergunta no show, qual é o primeiro som que a gente ouviu na vida? E sempre tem alguém no show que não sabe. Quando eu era um bebê e estava na barriga da mãe, ouvia o som do coração. Desde que eu estava na barriga da mamãe, ouvia tum, 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 tum. Foi essa a primeira melodia que tocou meu coração. Tum, 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 tum. Nós somos a banda Casa Cantante. Eu sou Joãozinho. Eu sou Juliane. E dia 17 de junho nós nos encontramos no Cine Teatro Ópera. Vem ouvir a nossa música no 35º FUC. Um toque original para a sua playlist. O zero não é fácil pra ninguém repensar, refletir, renascer.